Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu já estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Emissoras de TV que desapareceram ou faliram? Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. Bora ver quais são essas emissoras aí, eu meio que tenho a ideia de algumas, mas bora ver quais são todas as que ele vai falar, beleza? Com certeza! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, senhor! Eita, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Antes de existir toda essa coisa chamada de streaming, existe algo bem curioso chamado canais de televisão. É verdade. Bom, na verdade ainda existe. Mas antes existiam alguns canais de televisão que hoje em dia não existem mais, por diversas razões. Alguns acabaram falindo, e outros mudaram de nome porque quiseram, e por aí vai. Mas até hoje eles estão vivos na memória de muita gente, e provavelmente não sabem lidar com a vida atual. Tô brincando, gente, calma. E no vídeo de hoje você vai conferir alguns canais de televisão que foram eliminados pelo Hakai de Bios. Deixa o like, Maroto, aí caso você goste muito do vídeo, redes sociais, no comentário fixado, e bora! Bora! Ou MTV! MTV! Aleluia! Aleluia! MTV! Você com certeza deve estar se perguntando por que diabos eu estou colocando MTV nessa lista, sendo que se você tem TV paga você deve ter visto que a MTV ainda continua lá. Vivinha da Silva. Bom, esse porquê a MTV que tem na sua TV é como se fosse uma segunda MTV. E a MTV que eu estou falando neste vídeo morreu em 2013. Nossa! E ela era completamente diferente da MTV que temos atualmente. Pra começar, a antiga MTV Brasil, ao contrário do resto do mundo, era exibida na TV aberta. É. Ela foi fundada pelo Grupo Abril em 20 de outubro de 1990. E nesse mesmo dia, ao meio-dia, entrava no álcool canal que fez a história da vida de muitos jovens. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! O fruto deste nascimento foi através de um adjunto de ventre entre o Grupo Abril e a Viacom, que originalmente era dona da marca. O canal estreou inovando muito na época, seja pelas suas vinhetas altamente psicodélicas que davam até medo, como pela proposta do canal em exibir programas musicais, clipes e shows em vários estilos diferentes na TV aberta, em uma época que não havia internet. E inovando até mesmo no termo apresentador, que era o chamado de VJs. Foi lá que saíram várias entrevistas exclusivas, músicos e apresentadores renomados, como o Marcos Mion, que apresentava os piores clipes do mundo. A antiga MTV também produzia animações nacionais, como por exemplo, Fudence. Caraca, mano, eu lembro disso, meu Deus. Ai, 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 eu só me fodo nessa merda. É, com certeza antigamente V foi bastante revolucionária. Caraca, mano, nostálgico demais. Você nunca vê muitas emissoras de TV, a linguagem da internet. Porém, como todos sabem, a internet veio, o que fudeu com a emissora que precisava se inventar urgentemente. E com isso a emissora passou a diminuir os programas de músicas e começou a focar em variedades. A tentativa de atrair mais público, alguns focados em comédia, como por exemplo, Comédia MTV. E até mesmo o Furo MTV. Porém, isso não foi o suficiente. Ela tentou, tentou. Uma hora investia em música, outra hora investia em comédia, outra hora voltava pra música. Teve até uma vez que tentou investir em animes, mas não deu outra. A emissora acabou acumulando prejuízos, fazendo com que fosse insustentável para o Grupo Abril manter o nome MTV. Em 30 de setembro de 2013, a MTV foi encerrada. Marreu. O Grupo Abril acabou devolvendo a marca para sua antiga dona, a Viacom, que relançou o canal na TV paga no dia 1º de outubro daquele mesmo ano. Ao contrário da antiga MTV, essa nova não tem mais aquela mesma identidade BR. Não é mais inovadora, ousada, só importa programas da gringa e sobrevive de putaria. E quanto ao antigo sinal da MTV, bom, ela virou o ideal TV, que hoje em dia é load. E provavelmente vai entrar nessa lista futuramente. Loco Mocha, mano, cara, como eu vi esse anime. É anime, olha esse canal, quer dizer, que tinha muito anime nesse canal. Salve aí, novo recruta. Inicialmente focando sua programação para toda a família, recebido animações clássicas como He-Man, Dia Joy, Bat Boop e entre outras. Porém, com uma coisa não é nada fácil, principalmente com canais como Cartoon Network e Hikologia. Em 1998, o canal começou a investir ligeiramente em algumas animações adultas, como o Sass Park. Mas foi somente em 1999 que o canal ganhou destaque, estreando o aclamado... Evangelho, nossa... E depois disso não parou mais. Começou uma invasão de animes na programação. O canal abraçou de vez o público adulto, esperando animações adultas, sem censuras, curtas, experimentais ou independentes... Adoro! Cowboy Bebo... Ah! Vi também. Save a Marionette também já vi. Alguns dublados e outros com legendas. O que era terrível, já que o canal costumava exibir as legendas em português em cima da espanhol. Eu não lembro disso não. Quando eu vi, era sem legendas. E se consolidando como um canal de animes. Em janeiro de 2005, o canal acabou sendo comprado pela Sony. E acabou substituindo o canal pelo Animax. Em 31 de julho de 2005. Animax. Animax. Iniciou suas transmissões em 31 de julho de 2005. 2005. O ano que eu comecei a trabalhar em Bob's. Onde mostrava os responsáveis da Locomotion lutando contra o canal, que foi adquirido pela Sony. Mas uma força de resistência chamada FAA, ou Frente Aliada do Anime, defendiu o Animax. E assim a Locomotion é vencida, e o canal se torna Animax. Um canal que tinha como propósito exibir 24 horas de animes. Como dizia o slogan. Mas que acabou não cumprindo. Trágico. Ele não escolheu animes como Fullmetal Alchemist, Hunter vs Hunter, Hellgirl. Hunter vs Hunter eu não vi não. Não, nesse canal. E entre outros. Como também tinha blocos específicos para animes, como o Animedia, que contava a curiosidade de animes em geral. E o Lollipop, que, né? Era um bloco safadinho. O canal esteve muito à frente do seu tempo, pois fez algo que nenhum canal pago pensou em fazer na época. Dublar 100% do seu conteúdo. Caso você seja mais novinho aí, não deve se lembrar muito. Mas a maioria esmagadora dos canais da TV paga, tirando os infantis, é claro, exibiam suas produções legendadas. É verdade. Enquanto esse canal aqui, que não era infantil, dublava. Isso, é claro, irritou muitos otaquinhos na época que detestavam dublagem. E hoje em dia eles imploram, né? Enfim, devido a pouca audiência que o canal teve, principalmente pelo fato de estar presentes em pouquíssimas operadoras, em 2008 o canal sofreu mudanças na tentativa de atrair mais público. Começando a investir pesado em séries americanas, reality shows e programas musicais. Essa parte eu já não cheguei a ver, não. Vou estudar a proposta original do canal. Após um período de muita descaracterização, em 2011 o canal deu o seu último suspiro com o Sony Spin em 1º de maio de 2011. Caso você queira saber mais detalhes dessa triste história, assista esse meu outro vídeo aqui que vai aparecer no final desse vídeo. Já vi esse daí. Sony Spin. É, também vamos falar dele. Inaugurado em 1º de maio de 2011, o canal era voltado para o público jovem, apresentando séries, filmes e programas voltados a videogames e música. Ou seja, era praticamente um AMTV2. Como o canal substituiu o Animax, os animes continuaram sendo exibidos por um curto período de tempo nas madrugadas, até serem completamente chutados da programação para sempre em maio de 2012. Porém, o fantasma do Animax ainda continuava assombrando o canal, que não decolava de jeito nenhum na audiência. A situação estava tão feia que o canal chegou a perguntar o que os telespectadores queriam. E durante seus séries anos, o canal tentou quase tudo. Tentou séries antigas, programas musicais e até telenovelas. Saindo de novo da proposta do canal, que era um canal jovem. Pô, até que durou dois anos. Um canal feminino com criação de um adjunto de ventro entre a Sony e a AUN Networks. Play TV A emissora foi fundada em 5 de junho de 2006, em uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e a GameCorp, pertencente ao filho do Lula. Inicialmente, ela entrou como uma emissora de TV aberta, substituindo a antiga Rede 21. Mas, por conta de algumas polêmicas envolvendo a sociedade entre as empresas, a parceria que deveria durar há 10 anos foi rompida em 2008. E sem nenhum aviso prévio, a Play TV acabou morrendo naquele mesmo ano. Foi a Rede 21 voltando ao ar. Porra, no mesmo ano? Mentira, gente. Bom, na verdade, sim. A Play TV realmente saiu do ar naquele ano. Na TV aberta. Mas depois voltou como um canal de TV pago. Desde o início, o público-alvo do canal eram jovens. É chato, hein? Que isso é chato, hein? Que isso é chato, hein? Que isso é chato, hein? Em 2007, estreou o bloco Otacraise, exibindo animes como Hanameyo, Trigon, Samurai Champlo e entre outros. Além de exibir reprises da Rede 21, como Cavaleiros e Yu Yu Hakusho. Após um período sem animes, eles retornaram em 2014 e exibindo séries como Bleach, Death Note, Naruto e Pudem e Yu-Gi-Oh! Apesar disso, a maior parte da programação era composta por reprises e informerciais. Mesmo assim, chegava a desbancar a MTV Brasil nos tempos de TV aberta. E, infelizmente, o canal nunca teve um sinal HD. O que era um saco ter que assistir com aquelas barras pretas dos infernos. Após uma série de escândalos de corrupção envolvendo a empresa GameCorp, que pertence a ninguém menos que o filho do Lula. Eu não sabia! Eu não sabia! O canal acabou sendo vendido para o empresário Walter Abrahão Filho, que acabou renomeando o canal de TV, Walter Abrahão. Assim, o cara batizou o nome do canal com o próprio nome dele. E sem nenhum aviso prévio, de novo, a Play TV saiu definitivamente do ar em 15 de maio de 2020. E morreu! Ah, esse daí, mano. Pô, mano. Pô, mano. Em 5 de junho de 1983, a Rede de Manchete, pertencente ao Grupo Bloque, fez a história na televisão brasileira. Tendo uma identidade muito bem definida e uma grande programação variada, na qual se destacavam as coberturas esportivas, o jornalismo, programas infantis e também a teledramaturgia. Com sucessos como Pantanal. Também fez a infância de muita garotada, revelando sucessos como Xuxa e Angélica. E também é claro, não podemos esquecer, caso contra a minha cabeça, custando 100 mil dólares, que esse canal também foi responsável pelo primeiro grande boom dos animes e tokusatsu aqui no Brasil. Exatamente. Cavaleiro dos Zodios. Primeiro anime que eu assisti. Sailor Moon e entre outros. Mas, com o tempo, o sucesso acabou se convertendo em crise. O canal teve vários momentos em que ficou no vermelho. E a situação estava tão feia que os funcionários fizeram greve ao vivo, tirando a emissora do ar. Nossa. Funcionários da TV Manchete em São Paulo tiraram hoje a emissora do ar para protestar contra a falta de pagamento. Quem sintonizou a TV Manchete hoje de manhã viu este comunicado dos funcionários. Rapaz, não lembrava disso não. Como ter dívidas acumuladas, esse time se troca você no Instinta no dia 10 de maio de 1999. Depois de algum tempo, o canal acabou recebendo uma identificação provisória de... TV. Até a sua sucessora, a RedeTV, a rede que mais cresce no Brasil, só que não, foi ser inaugurada em 15 de novembro. E cresce para baixo, né? Igual Botafogo. ... seis meses após a compra das concessões da Manchete. Fox Kids também eu conheço mais ou menos, não tanto assim. Fox Kids. Originalmente lançado em 1990 como bloco infantil nos estates, o bloco se convertiu no canal em 1996 na América Latina e em alguns países da Europa, graças a um adiante venture entre a Fox e a Saban, criando a Fox Family Worldwide. E como eu disse, graças a isso, versões internacionais da Fox Kids foram espalhadas na Europa e na América Latina, exibindo diversas séries que fizeram a infância de muitas crianças nos anos 90. E hoje em dia deve ser adultos depressivos. Séries essas como Power Rangers, Homem-Aranha, X-Men, Digimon, Xamanquim... Digimon e Xamanquim, eu lembro. De todos os países que o canal atuou, de longe o Brasil era o que mais tinha audiência. A audiência era tanta que, pra você ter uma ideia, crianças ameaçaram ir nas ruas para protestar contra o fim do canal. Cara... Nossa... É, mas não teve jeito. Enquanto aqui no Brasil o canal reinava, nos estates a coisa tava feia, com o bloco perdendo cada vez mais para suas concorrentes, como Cartoon Network e Nickelodeon. Isso fez com que os proprietários da Fox Family Worldwide vendessem sua companhia para a Disney em 2001. Isso incluiria a marca Fox Kids e os vários canais espalhados no mundo. Não só a marca, como todas as animações, filmes e séries exibidos pelo canal, que antes eram de direito da Fox e da Saban, como Power Rangers. Até mesmo algumas séries animadas da Marvel. Com a Fox Kids agora sendo de propriedade da Disney, a marca foi usada por mais três anos, até que em 2004, ela foi substituída por um novo canal chamado Jets. Jets! Lançado em 1º de agosto de 2004, esse canal não só trouxe versões novas de séries que já passaram na Fox Kids, como também trouxe séries novas como Puka, Pin Rangio, Sonic X, Witch, Dave e o Bárbaro e entre outros. Além de reprise de séries clássicas da antiga Fox Kids, incluindo blocos como Invasão Animes, que passava... Animes? E Misteria, que era um bloco que passava séries de terror pra criança. Em alguns países, o canal não era um canal, e sim um bloco dentro de um canal. Como por exemplo nos estates, onde o bloco era exibido no canal Toon Disney. E se você assistiu meu maravilhoso vídeo contando a história desse canal, você deve saber que em 2008, o Toon Disney passou por uma reformulação e passou a se chamar Disney XD. E dessa maneira, era só questão de tempo para que essa medida fosse aplicada em todos os países em que o Jets estava presente. Como aqui em que o Jets foi substituído pelo Disney XD em 13 de julho de 2009. E lembre-se, que aqueles vilões escaparem, você pode contar comigo. E comigo? E comigo? E comigo? Amigo não, eu fui cancelado. Fox. Canal Fox. Ou Fox. Ai meu Deus, meu filho tá aqui do meu lado já. Naçado em 1993 na América Latina, o canal tem uma programação bastante variada. Exibiu séries, filme de ação, comédia, drama e animações de diversos estúdios. Esse eu lembro. Principalmente da Tony Century Fox. Com quase 28 anos no ar, a Fox saiu do ar. Mamma mia! Mas não porque o canal faliu ou algo do tipo. E sim porque, como acontece com todas as empresas, ela foi comprada pela Disney. Apesar disso, a programação continua a mesma praticamente. Por enquanto. O motivo da troca de nome é porque o nome Fox ainda continua em uso pela Fox Corporation, que atua agora apenas nos Estados Unidos. Enquanto o resto da Fox, no mundo inteiro, pertence à Disney. Então, para não ter nenhuma ligação com a antiga marca, a Disney não só tirou o nome Fox dos canais, como também do estúdio em si. Em 22 de fevereiro de 2021, todos os canais com o nome Fox passaram a se chamar Star. Pois é, né mano? Não é que a história se repetiu? E bom, se tem uma coisa que aprendemos nesse vídeo, é que fazer um canal voltado a jovens é um erro. E até todo mundo sabe que jovens não assistem TV. É verdade. E bom, comenta o que você achou desse vídeo. Quer dizer, vezes não. Se você tem saudade de algum desses canais, ou se faltou algum canal nessa lista. Enfim, comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui e... E acabou o vídeo, tudo nada. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, é isso, mitos. Esse daí foi o canal do Vício Ideias para vocês. Falando dos canais, só lembro aí do Fox, do Locomotion, que foi o que eu assisti, cara. Manchete, meu amigo. Esse daí fez parte da minha infância, tá ligado? Como eu falei para vocês no meio do vídeo, foi aonde eu assisti o meu primeiro anime. Assim da minha vida, eu acho que foi com oito anos. Sete, oito anos de idade, se eu não me engano. Acho que foi... Os Cavaleiros do Zodio. Eu acho que foi... Não sei se foi sete ou oito anos, mas foi lá na Manchete que eu assisti. Mano, eu gostava demais. Cara, reprisava direto, mas eu assistia sempre. O Cavaleiros do Zodio naquela época ali era como se fosse o Chaves. Podia botar Chaves de novo hoje, repetindo tudo de novo que eu ia assistir, tá ligado? Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. E eu curti demais aqui os comentários e o vídeo do Vício Nerd. O link do vídeo dele estará na descrição. Também vocês vão deixar o like e o cara lá, tá? E, é claro, deixe nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês, beleza? Então é isso. Obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. E valeu.